Elas vão tirar o ímparo par. Vai, ímparo par. Quem é par? Quem é par? Ela é par. Não, já foi. Você é par, ela é ímparo. De como? Espera aí. É ímparo, mano. Você tá contando ainda. Você falou que é ímparo, deu par. Eu não ganhei, não. Quem ganhou? Ela ganhou. Mas ela ganhou o quê? Ela dorme comigo. Ela ganhou você. Seria um pesadelo. Ei, o legal é que elas tão brigando por você. Elas tão brigando entre si. Tão brigando de raiva. Elas tão brigando, então falam assim, não, vai você. Não, vai você. Vai você. Tchau, tô indo embora. Fiote. Sua vida não vale mais nada. Fiote, olha aqui, ali andando. De salto. Que desastre, Fiote. Uma favelada.